O que tem sido um processo muito interessante para mim, que é pela primeira vez, por acompanhar, por entender um pouco mais o processo que passa no México, no México, hoje. Então, estamos aguardando, porque amanhã é o dia em que nós vamos estar acompanhando esse processo eleitoral aqui na cidade de México. Há uma participação histórica em quanto ao voto no exterior, mas, sobretudo, há deficiências, não sei se são adredes, mas sim com falta de experiência e com falta de conhecimento da causa. E essa é realmente a denuncia que eu quero fazer. Obrigado. 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 Obrigado.